O bagulho é o seguinte, encosta pra cá na sala Pra fazer aquele freestyle de qualidade Zulusão e Alvarenga E aí, salve, 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 salve E aí, licença aqui, família Como é que cês tão da hora diretamente das cavernas Pirituba tá na casa Pera aí que eu tô molhado Calma aí que eu tô molhado Eminente tá na casa Caralho, brother E aí, vamos tirando o impopar então Alvarenga, você quer ir para o par Eu quero o ímpar, e você, Zulusão? Sobrou o par O varenga é ímpar Zulusão é par, aí o bagulho é o seguinte No 3 fala o número, hein Só não fala o número gigante 3, 2, 1 4, 6 6 com 4, 10 10 é par Quem que era par era Zulus, né? Zulusão é par Alvarenga Alvarenga começa 30 segundos, Zika Você que é o DJ Então você já tá sentindo o procedimento Alvarenga começa Além de ser MC dessa batalha Caralho, bota o beat alguém Bota o beat alguém Bota o beat alguém Bota o beat alguém Bota o beat não Aí, eu vou pedir pra alguém colocar o beat, hein Põe, Lucão É só dar play e ir pro link do beat O Lucão tá no toque aí? Tá no toque da sala? O Alva não tem figurinha, né, mano? Nós não tínhamos feito a figurinha do Alvarenga, velho Porque ele entrou de última hora na live No lugar do Andrade Alvarenga É, vocês estão me ouvindo suave, mano Tá tranquilo, Zulusão Pô, acho que o Lucão tá no... Aí, galera Precisaram de uma foto do Alvarenga, hein Trinta segundos, Alvarenga começa, certo? Deixa eu montar o bote Ih, rá E aí, Alba E aí, cachorro magro, vambora Deixa o bicho começar aqui pra mim Aí, tranquilidade Satisfação E mano com parceiros, Zulusão Mas aí, vamos fazer um lugar ao sol Só que eu queria tá em casa jogando meu LOL Peraí, eu tô em casa e tô jogando meu LOL E tô matando o Zulusão que ele é fraco, mongol Pra ver que cê apanha e eu já mando bem assim Vou te matar mais que o campo de mídia e o meu licin Ó, sabe que cê apanha pro pai Cê é puto Posso falar de game ou de Naruto Pra ver que cê não aguenta Zulusão Que cê apanha, cê é grande, cê não é dois Por isso não tem amanhã Então vai, vai Eu vim pra constar Zulusão comigo agora, mano Cê vai apanhar Sabe por que eu vim pra explicar? É hoje o eco que vai dar o pau nesse gordo igual o Gragas E aí, Zulusão, cê vai deixar essas ideias, meu parça E eu não deixava E aí, Zulusão, cê vai deixar isso aí, família Solta o bicho aí Satisfação E aí, e aí, satisfação O perito bota na casa, certo? Literalmente em casa Aí, aí, aí Cê fala muito de LOL E acha que é melhor do que os outros Mas quando trombar comigo Tio, você passa sufoco Sabe qual que é a verdade que desenvolve Cê joga louça, é só mocinha Então cê toma headshot e bunda mole Pra mim, você é um esquartejado Zoado E agora cê tá ligado Que eu tô de fonte com a mente Com o meu subconsciente Matando você Ainda arrancando seus dentes Porque eu sou tipo aquele maluco do filme Halloween Enquanto você olha e vê a morte Dá tchau pra mim Só que na verdade, cê sabe Eu assino o contrato de fato Com o demônio Que assinou seu contrato Dentro do inferno Então entenda Pra mim, você é um lixo É um cabaço Que vai perder sua alma E no final de tudo Hoje eu tô com a alma crítica Então quando eu fizer Meu freestyle E não peça calma Vixi Ai, Zulu Jogou no bico Antes de minha varinha Ai, Zulu Era peleu Cê é louco, tio Qual que é o número da cotação aí Que eu não tô ciente das ideias Tô aqui só no aplicativo Não tô acompanhando E aí, Bobeta Bob crazy Nossa, é uma engraçada Você não tem como ter acesso à live Não dá pra você ver como tá a votação Tá ligado E aí, Bob Agora Os caras Ó, brisa que os caras Já é macho Com o microfone na mão Na frente da câmera Agora, imagina como eles vão ficar mais macho ainda Desde casa Tá ligado Os caras vão ameaçar Até um rosto É uma pilar Ai, Zulu Eu perguntei se você entendeu Ixi, a varenga tá babando Entendi, viado Calma, mas a ilusão tava aqui em casa E aí, Zulu Você tá bebendo água, cara E aí, Zulu Qual foi? Sai do meu quarto Sai do meu quarto, maluco Ó o varenga aí E aí, Certo Família Daquele jeito Do lado da minha foto ali Bonitão, velho Muito boa noite pra geral aí Tá engraçado eu fazer isso Mas vamos que vamos Mais um Aí Uou, uou, uou Uou, uou, uou E aí Engraçado, hein Aí Então Pra matar o alvarenga É muito fácil É só pegar e trancar ele Num quarto sem internet Porque ele é só moleque Que se vende por tudo E deu alma para a deep web Então entenda esse moleque É muito chato Acha que é melhor do que os outros Mas só passa sufoco Enquanto cê entende A cara é feia Três anos de corre Ainda não tem uma aldeia Fazer o que Se esse moleque é zoado Acha que é melhor Mas sempre tá bem sucinto Eu olho o pá cara desse moleque E fico falando Mano, perde muito tempo na internet Acha que joga melhor E é só assim Pra mim você é o seu mocinho Você sabe jogar de Jinx Ah Filantia é monja de lol, dale Ah, nós não jogamos Eu conheço Vai deixar essas ideias, meu parça Demorou, bora Rô, 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 rô Rô, 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 rô Sapatinho Eu não tenho aldeia Mas eu sou mestre lá no lolzinho Aí, cê tá negado Eu não falo da minha internet E comigo você não compete Você é fraco E arruma briga Eu dou um headshot Mano, é só se eu mirar na sua barriga Porque vale por três Você é freguês Sabe que cê não fala E não é a sua vez Mano, agora que eu te mato Na batalha Que você é negão Do pintinho de japonês Caramba, mano Vem comigo você lutava com uma mulher muito... Vem, você é ridícula, mano Eu me sou divertido Eu me sou divertido Eu adotero Número 1 para Júlio Zé, Número 2 para Alvarenga, votação válida! Isso daqui é RedTube ao vivo? RedTube, literalmente, mano! Meu Deus, que loucura! A internet gosta de piada e isso tá provado, galera! Terceiro round declarado, Alvarenga na última, conseguiu reverter o jogo! Agora estamos como empatados! Nossa Senhora, meu Deus do Céu! Vamos lá, Zulu, ímpar para o pai, escolhe aí! É, par de novo, mano! Par, demorou, sou ímpar! Fala aí, Bob! 1, 2, 3 e... 1! 4! 5 é ímpar, quem vai? Zulu! Começa! Zulu, eu começo a bater em volta! DJ! Sou o Bernardo Andrade! Fala comigo, papai! E aí, família? Você montou o Andrade aí, velho? Vocês montaram o Andrade, velho? Montaram o Andrade, velho! Qual que é a fita, fruta? Qual que é a fita, tio? 5, 5, 6, 1! 1, 1, 2, 1, 2... 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! Ele tá ligado, né, meu tuto? Ele é o verdadeiro Alvarenga que só perde o foco Falou tanto do menininho japonês Porque ele deve tá dormindo junto com os parentes do Apolo Então você entenda tudo que eu tô te dizendo Agora eu vou quebrar esse moleque, ele é meu mano Por isso que o vídeo Wakanda comigo é diferente É um bolo de chocolate africano Ah, cala sua boca, mano, que você é muito fraca Agora eu acabo com seu hype Não fala comigo que você é fraco Perdeu a venenosa pra porra do Mike Ó, sabe que isso é fraco? Essa é que é a parada Você perdeu pro mano que sua mano tá decorada Tá uma vergonha na sua cara Que eu te mato agora e enche sua cara de porrada É, eu que não perdi a venenosa, você tá ligado Tudo aqui, esse fato eu não calbi tive Como que eu vou perder uma coisa que é muito grande Assim, se uma coisa dessa eu nunca tive Isso que eu te digo, você tem que entender O foda é você que sempre perde na parada Enquanto eu tava perdendo toda a venenosa Eu nunca perdi ela, mas você que perde as decoradas E pega as decoradas, cala a boca Cala sua boca que você não é submundo Quando você subiu em cima da venenosa na cama Criaram um filme, a guerra dos mundos Ó, sabe que foi colisão de planeta Comigo você não aguenta nessa treta Cala a boca as ilusões, que isso é muito fraco Te mata aqui na rima e te mata na caneta Criaram até a guerra dos mundos e aí Você tá ligado que você nunca percebeu A guerra dos mundos foi criada Você é nosso filho E foi dessa mesma guerra, truta, que você nasceu Isso que eu te digo agora, como eu nasci Dessa guerra, mentira, você que nasceu dela Agora você tá ligado Você saiu de dentro de uma fossa abissão De dentro dela Ah, cala sua boca, eu não nasci de você Sabe por que você é vacilão Enquanto eu faço a rima, tá ligado Que se apanha pra varenga Porque cê é um puta cuzão Mano, sabe que você é sem engano Sabe que eu te mato desde cedo Os ilusões se matam na punheta Ele é o tipo Thanos, morre para o próprio dedo Não, mentira Até porque você tá ligado Que se eu estalar o dedo, ela volta Mas é muito diferente Toda punheta pra mim altera Por isso que o jogo volta Isso que você tem que tá entendendo agora Só que eu tô te matando aqui nessa parada Enquanto eu tô estalando o dedo Você sabe que eu sou bem mais adorado A punheta é inevitável Que porra é essa, mano? O que você tá fazendo? Cê acha que é um cara bem ligeiro? Esse é o Zulusão Famoso construtor Cola a azuleja de banheiro Sabe que você é fraco? Mano, a rima aqui já se prepara Mano, o Zulusão Olha bem pra você Todas as baratas tem a porra da sua cara Ai, caramba Que bosta, viado Meu Deus do céu Que freestyle redutivo, mano Mano, o vídeo eu tava ouvindo aqui, viado Tava tudo errado do compasso, mano Mas é isso aí, velho O bagulho foi da hora Foi engraçado Deu pra rachar o bico Não, deu pra rachar o bico Aê, qual que é o número da votação Que eu não tô acompanhando essas ideias? Cadê o Bob Quaze? Bob 13, por favor, comparecer ao Discord Bob, desmuta aí Ô, fala aí, o Andrade Um é o Zulusão E dois é o Alva É que ele não tá vendo a live Ele não tá vendo a live Tranquilidade Deu uma aqui no toque, certo? Só me avisa que não ganhou aí É nóis, Lulu Bate no peito aí, cachorro A Varenga ganhou outro O seu Varenga pra próxima fase Da hora demais, mano É nóis, Lulu E ela rebola pra mim Rebola pra mim Aqui não é rolê de bacana Eu juro que eu tô com grana Provisou sem uma semana Chava no estúdio, é tão bom